do chão de terra queima asfalto essa é sem passaporte salve o salve o Vinicius preto João de Deus certo aqui a focada forte satisfação convite a entrevista né João fala do nosso trampa aí é isso muito obrigado satisfação imensa aí Alvos o mesmo pai o respeito é bem-vindo acompanhando esse EP tem uma forte crítica ao racismo estrutural e ao que anda rolando de violência contra a população negra o mundo está pegando fogo o rap pode levar a mudança para a cabeça dos jovens se o rap pode trazer mudança tá ligado eu acredito nisso mano senão nós não tava fazendo um rap né tá ligado tá ligado tipo o crescimento que a gente adquire né com a cultura a pesquisa técnica atitude pesquisa de lei tá ligado e eu acho que o rap é o último é entendeu e acho que o rap é o último gênero musical assim de resistir tá ligado de botar os pingos nos ídios bagulho de trocar as ideias de verdade não ficar só de mimimi tá ligado tipo ainda o discurso do rap é muito sério tá ligado é muito real por mais que tenha várias vertentes dentro do gênero mas eu acho que tipo é o único que ainda te dá aquele estalo mano te faz caralho pô mano tiver é outras perspectivas saca isso expande né mano depois que você tem acesso à informação bagulho ilimitado né o rap ele é um ritmo né musical assim mas eu acho que ele o artista tem que propor a querer tentar fazer alguma mudança sabe e também tem que querer a pessoa tem que querer a mudança né não adianta nada a gente ver com o discurso de mudança que o resto pode mudar e salvar a vida e algumas pessoas precisam né ser resgatado ali de alguma forma mas para algumas pessoas não vai atingir porque tem pessoas que não sei lá não quero entender um discurso ou uma postura assim mas eu acho que o rap sim ele pode levar a mudança a cabeça de muitos jovens aí é o ritmo de todos os ritmos que a gente conhece ele é o mais jovem e é o que que os jovens mais consomem né e é o ritmo mais custado aí no mundo né então como eles dizem por si só aí então eu acho que ele pode levar a uma mudança de gerações assim eu acho que o rap mudou é a minha geração de uma para outra né dos 80 para os 90 é os anos 80 ver o rock lá o rock que é o inglaterra e o rap veio nessa caminhada de pegar a periferia e a negritude assim por mais que ainda sei lá três mais de 30 anos depois a gente ainda tá combatendo ainda tentando mostrar que merece respeito assim o que a gente faz tá ligado eu acho que parte disso eu acho que o rap muda pode mudar assim uma geração por si e tem o lance do espaço né se ele não mudar é porque ele não tem espaço né o rap chegou pra gente a gente teve acesso mas tem lugares onde ele não vai chegar e aí ele só vai reforçar né tipo ele chega depois e aí ele fica reforçando essas estruturas qual chega qual chega né aí vai e faz mas o rap de verdade tá ligado né pai e muda pô é a reescrevendo a história o que querem dizer com essa frase é muita coisa né parece simples é reescrever a história é partido do que a gente já viveu também assim como eu acredito a gente vai reescrever uma história foi contada de uma outra forma para a gente então é a gente falar pegar um tema que tá envolvido pelo racismo que seja a gente vai reescrever essa história porque a partir da nossa vivência da nossa visão então eu acho que reescrever a história é bem ampla até a gente pode eu posso escrever a minha história aqui de agora a partir de amanhã é de uma eu acho que o tempo também vai vai dando sinais de como a gente vai pensando assim também acho que se eu fosse falar da minha história 10 anos atrás eu ia falar uma história hoje eu vou reescrever ela porque além de ter passado mais coisas assim eu vejo que aí a gente vai ficando mais velho também vai vai entendendo diferente tendo diferentes visões né da gente mesmo assim eu escrever novamente né continuar escrevendo eu acho que a história já a história mesmo ela nunca acaba né então acho que é o que a gente tá fazendo aqui junto e falando e fazendo e conquistando é é é isso é uma forma é o briso no bagulho da propriedade tá ligado tipo que a história que está contada não foi a gente que colocou lá né quem pegou e registrou o bagulho quem fez a seleção do que que entrar o que que não ia não foi nós tá ligado só que tipo no fundo quem construiu essa parada quem que rodou as prensas para atacar tá ligado as páginas tipo foi nós então pra mim nessa parada de arte da gente tá fazendo o bagulho tá ligado e a gente tá tipo catando a caneta e tendo a propriedade do bagulho de falar tipo nós tamo reescrevendo o bagulho tá ligado sempre nós hoje mais ainda tá ligado estava em branco somos a tinta saca o fato de por eles eles manipularam toda a história do bagulho tá ligado tipo não tem como a gente escrever porque eles já escreveram já deixaram pronto lá então a gente tem tipo tá ligado é entendeu é contar os bagulho que ninguém contou a gente vai ser o bicho né a gente vai ser o bicho na história né mano é a realidade tipo paralela do bagulho né existe aquele politicamente correto o que vai no livro e o que todo mundo conhece o popular tá ligado e existe a verdade saca como foi quem que fez o que com quem tá ligado então tipo esses detalhes que passam batida aí que de 4 em 4 anos você começa a brigar aí pra trazer uns de volta e a gente tem milhares aí que a gente tá tipo tomando a frente do bagulho mesmo né de falar mano foda-se os caras não tá nem aí mesmo vamos nós daqui o papel e a caneta e já era a história não muda né então acho que vai reescrever ela é pegar nossa tinta né porque tem já tentado já pagar né então a gente vem e passa por cima acho que reescrever a história é que a gente tá fazendo e todos tá juntos aqui exato isso que estamos fazendo a tinta preta no papel tá ligado algum dia deixaremos de ser alvos uma pergunta aí do bocada sinceramente eu não acho não mano porque a estrutura é muito antiga ela é muito sólida muito enraizada tá ligado tipo quando a gente propõe um bagulho diferente as pessoas acham da hora só que a hora que você tá praticando esse bagulho elas não reconhece aí elas tipo preferem voltar nas referências que elas já tem que são bagulhos antigos arcaicos patriarcais e tá ligado e essa estrutura de poder enquanto tiver uma estrutura de poder não adianta você só vai tirar uma pecinha e botar outra tem um no topo tem uma base a beleza pretos no topo mano sucesso para nós mas nós no topo da mesma pirâmide da mesma máquina trampando tá ligado acho que tipo é só um reset mesmo mano do super nintendo assim tipo eu não boto fé não porque acho que a gente mesmo não consegue mano a gente mesmo na hora que começar a mano se a gente vê isso quando começa a falar de não violência tá ligado igualdade tal tem um limite porque a igualdade ainda precisa de uma hierarquia tá ligado para ter igualdade um equilíbrio uma base igual exato exato e a gente não vai conseguir botar essa base igual não tá ligado por N motivos e pela pelo simples objetivo ao qual a humanidade está caminhando tá ligado tipo não tem a ver com com coletividade com evoluir nos enquanto indivíduo não tem a ver com crescer crescer topo topo competição 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 tá ligado no fundo no fundo a gente vive isso diariamente seria lindo dizer não acredito tem esperança pra caralho mas aí eu saio daqui e vou para a rua e tipo a hora que eu tô sendo tudo isso que eu tô falando um fala nossa não acredito então a gente vê que a estrutura a gente luta com esse bagulho dentro da gente a gente começa a fazer essa luta para para ela que depois com isso mas no tempo que não levaria até um onisciente coletivo tá ligado eu acho que a gente é alva no instante né seu alvo é alvo é a estrutura racista transfóbica homofóbica então são muitos alvos né eu eu vejo que eu também dou umas frases de princípio de tipo quando fala é bala perdida não mano é vida perdida tá ligado é vai mais a bala do que a vida as idéias né e nós vamos ver essas vidas perdidas em bairro nobre tá ligado então o alvo a gente sabe quem é a gente dificilmente eu acho que eu essa vida pelo menos não vou deixar de ser alvo então para continuar aí para nós não tem quatro cinco instância né para nós tipo isso antes do julgamento você já tá condenado nem foi nem teve já já condenou então dificilmente vai deixar de ser alvo aí só se nós chegar no topo lá e mudar tudo de roubar e construir de novo com todo mundo construindo junto que só eu chegar lá e falar vai ser assim vai chegar no mesmo lugar que a gente tá tá ligado a nossa negrolândia aí né nosso universo paralelo os beats são pesados mas nem todos os temas são diretos falem sobre a música bar da vida me gusta a música assim tem que trazer na conotação do bar né que é uma coisa que a gente descobre quando é adolescente que é o bar a resenha tá caralho que da hora e às vezes passa mais horas no bar que em casa e aí é o bar da nossa vida né o bar da vida é a nossa amargura nossas frustrações alegrias no bar pode entrar de um jeito sair do outro pode entrar de um jeito de buscar do outro e sair do mesmo jeito tá ligado e na vida assim né então acho que a vários corres tem dia que você vai para o bar não bebe tá ligado só resgata os outros tá ligado bar da vida é isso né mano porque tipo é uma conotação muito louca assim o bar da vida mano imagina entrando no lugar em luz escura em um lugar mais claro que a área de fuga é o bar da vida né mano é isso mano é o bar da vida tio muito bom mano muito bom eu brisei no bagulho das amarguras tá ligado os bagulhos que a gente acostuma a engolir mesmo assim mano que acha normal tá ligado e a vida como a gente sofre tá ligado tipo na vida moderna de concreto nessa parada de sucesso de vencer e pá e a gente encontra sempre o nosso bar né a nossa forma de desafogar aquilo de rir pá tá ligado tem um todo mundo tem seu carnaval tá ligado aí eu quis tipo a brisa da parada foi essa de quando eu começo a gostar do veneno tá ligado tipo a diferença entre o remédio e o veneno é a dose entendeu tipo é entre você você tomar uma cerveja por dia tá ligado ah um vai considerar você alcoólatra mas tem remédio todo dia exato você tomar um rivotril todo dia tá prescrito tá ligado agora você tomar quatro caixas de cerveja no final de semana não da hora tá ligado tipo é a forma como a gente vai mascarando o bagulho tipo quanta gente sofre as perdas da vida coisas que não voltam tá ligado e a gente afoga e acostuma esse lance de tirar onda tá ligado para mais brasil né mano mas é bs de tirar onda tá ligado então no fundo no fundo pá vou ficar lá triste pá chorando sofrendo mano sai fora vamos dar um jeito aí vamos sambar vamos tá ligado encher a cara que seja eu vou chorar vou sofrer pá isso mesmo aprender a degustar o bagulho bar da vida ele é é amplo né ele é grande esse bar e tem a brisa de tipo foi mais ou mais ou menos assim que a gente conhece conheceu teve amizade né foi resenha de futebol depois toma aquele isotônico da risada depois depois tipo eu encano nessa que demorou um tempo de eu falar assim não é verdade um cara faz rap tá ligado porque tava jogava a bola tomava breja se trombava tomava breja jogava bola aí tipo não é verdade mano cara faz rap e aí mano e esse rap que você faz aí né assim é uma fita e o seu mostra o seu também tá o pai né começou aí aí e o bar é isso né bar da vida no uni também as curvas de rio e também tem gente que no bar mesmo encontra o amor da vida então o bar da vida ele é foda assim é amplo assim eu acho que ela foi uma metáfora bem inteligente assim que a gente ó obrigado foi muito inteligente você também desenrolou o cara aí não mas é isso aí uma das faixas do ep do do alvos aí pega a visão aí para esse com moderação mais uma pergunta aí do bocada como foi o lance de produção das músicas essa nova produtora como esse dono de todos os processos é tipo a gente fez esse todo pela coisa de preto produções né foi o primeiro projeto que a gente fez registro todas as etapas aí do da produção do lançamento e é o primeiro passo né de artista independente e até tipo montar o nosso né a gente tá na mesma ideia de tamo fazendo a gente começou se trombar e fazer as reuniões direto e vamos trampar vamos organizar o bagulho aí teve a tainá o artur a gente se juntou e falamos vamos fazer o nosso né ficar com o registro do bagulho pra gente só e pelo que a gente pelo que eu vejo assim é tipo a nova forma de trampar no mercado tá ligado porque se você for independente e não conseguir articular a parada você vai ficar sozinho lá isolado mas também ao mesmo tempo se você for continuar naquelas idéias antiga de encontrar uma gravadora um tal investidor uma parada dessa ser tipo muda com d'água para o vinho você vai para outro um universo do mercado musical tá ligado você perde o controle da sua obra é o que a gente tem visto né no que a gente estuda aí e no início que a gente tem visto é a galera juntando 34 e vamos fazer a partir de produção executiva também e vamos fazer assessoria tá ligado vamos fazer tipo toda a parte que que tem que ser feita no produto no trampo da música né mano não é fácil mas é o que a gente se dedicou a fazer né aquilo que a gente mete a cara todo dia acorda de manhã pensando isso dorme pensando isso não existe porque a gente folga para quem faz seu próprio horário né papai é eu vim da caminhada aí longa de 10 anos a junto com a final da concessão com meus parceiros lá em são paulo do zamba e tal e ali foi tipo é organizado da forma que dava né do jeito que dava e tal então esse processo é esse processo de até a própria pandemia em si né deu esse gás a mais porque é deixou todo mundo inquieto mesmo né queria fazer as coisas ia fazer de qualquer jeito então de qualquer jeito assim qualquer forma de acabar fazendo é mas não de qualquer jeito e entendeu a gente procura isso né mano então junto com a tal é tudo é você assim é para mim foi é importante pelo fato de terem pessoas não próximas né quem pensa diferente cada um de um jeito é cada uma sua particularidade e isso é importante mesmo e ainda vejo que eu também tô aprendendo a imaginar dono de tudo né do processo de decisão de decidir as coisas assim então isso é novo novo até porque aí entra voltando do que ele já falou de estrutura né a estrutura é coloca a gente para não ser dono do nem da nossa arte assim tá ligado então é bem importante que a gente tá é só de a gente tá no conceitual vamos dizer assim se for só o conceitual já é um avanço né gente que nem passa por esse processo de pensar em ser dono é da das suas coisas assim aí eu vejo exemplo assim por exemplo é esse dia ouviu acho que o freud falando uma coisa assim que aí ele criou agora as coisas dele tá trazendo os caras e tal e foi aquele cara que demorou cinco anos para eu chamar porque estava estruturando então é um processo assim e aí eu lembro de uma entrevista do vai do zezé de camargo lá para o joão gordo e aí ele fala assim que a gravadora no contrato lá dele na época assim quando ele assinou é que a 90% pegava tudo 90% e o cara era rico tipo assim muitos artistas e mesmo assim ele era rico tipo assim imagina se ele soubesse o quanto a força da produção independente dele ele poderia juntar pessoas hoje os artistas já fazem isso né teria sua produtora faz seu trampo e parcerias né então eu acho que a gente tá no trâmite de crescer e isso é novo para mim assim é bem algumas coisas a gente faz há muito tempo só que de forma mais organizada centralizada eu acho que isso muda né bastante e nas entrelinhas nos pequenos processos desse trâmite musical a gente consegue fazer aquela tal revolução que a galera fica falando aí depois na prática não acontece tá ligado quando a gente consegue tipo falar com o cara assim não mano em vez de pagar tanto a gente tem que fazer esse bagulho e se receber tanto é o justo é o certo é assim tá ligado não é tipo não vou chamar o cara lá para pagar mixaria e não está fortalecendo e tal tipo não tem essa a gente consegue trampar sério tá ligado e a gente consegue é fazer fazer a mudança prática na nas ações burocráticas do bagulho que é esse lance que falou de bom fica por baixo dos panos né não fica sabendo como foi feito e tal e no final das contas tem um cara se fudendo lá para o outro se dá bem se a gente for se dá bem a gente vai se dar bem todo mundo junto quem fortaleceu vem no bonde quem enfraqueceu a gente pede licença vamos sair para outro lugar também às vezes sem pedir licença é isso de licença vai ser relativo é esse e essa é a parada de ser dono do bagulho tipo é meu mano sinto muito mas tipo eu acho que vai ser dessa forma a mas não pode a não lança um álbum lança um single tal beleza mano eu sei o que que isso tá ligado eu posso tomar essa decisão por maior prejuízo que eu tome o prejuízo é meu tudo tudo no meu nome tá ligado tem um tem uma parte boa nisso eu acho que no fim das contas dá mais trabalho né é pra quem gosta mesmo tá ligado é melhor do que tá num um nicho assim alguma coisa de tá numa geladeira esperando a sua vez a gente vai pai nada contra quem acha isso também quem cada um tem um caminho para seguir tá ligado mas pra mim se não for assim tipo não vale a pena se não for para fazer o bagulho para chacoalhar mano sinto muito vou virar até polvinho e já era é isso obrigado aí satisfação bocada tamo junto ep alvos aí para você que não conhece vinicius preto oficial joão de deus fc busca nós lá vamos escutar esse som aí moro obrigado tamo junto bocada salve corte todo mundo aí onde deus coisa de preto produções uau nós do chão de terra queima asfalto essa é sem passaporte o mesmo pai o respeito